Olá, sou assinante da agência do Edson, sou cliente da True Love, estou à procura de alguém especial. Sou aposentada, sou viúva, tenho 66 anos, moro no Brasil, no Rio Grande do Sul, sou bibliotecária, mas já aposentada e procuro alguém que tenha os mesmos anseios que eu, eu sou apaixonada pela vida, eu gosto de viajar, eu gosto de dançar, gosto de passear no shopping, gosto de muitas coisas, estou à procura de um relacionamento sério, alguém que tenha os mesmos gostos que eu, que seja apaixonado pela vida também. Se você gostou do meu perfil, procure a agência do Edson. O seu grande amor pode estar aqui. Quer conhecer esse perfil? Fale com o nosso cupido através do WhatsApp. 619-8303-8858 Chegou a sua hora de ser feliz. Grupo Anjo Meu, há 29 anos aproximando corações. Mais informações acesse www.anjomeu.com.br O seu pedido, o seu pedido, o seu pedido, o seu pedido e o seu pedido. Sous-titrage Société Radio-Canada Tchau, tchau.